Vamos nessa, torcedor amigo. Fala, torcedor. Boa noite, equipe dos Galácticos. Aqui é Ivanedo Cabula. Dito, comenta aí com relação a essa arbitragem brasileira. Vocês não acham que daqui a pouco tempo já vão começar a contratar árbitros de outros países pra vir apitar o campeonato brasileiro, não? Devido a essa falta de profissionalismo desses caras. O que vocês acham aí? Comenta aí. Segue aí. Segue a líder. Valeu. Galácticos. Valeu. Será que pode chegar a esse extremo, Dito Lopes? Não, não vai chegar a esse extremo, até porque quem comanda a arbitragem, pelo menos que parece, é um árbitro brasileiro. O cara que foi árbitro aqui no Brasil. Ele nunca vai fazer isso contra a sua classe, né? Trazer árbitros de fora, não. Agora, ele tá certo quando fala que é o pior momento da arbitragem brasileira. É esse momento agora. em todos os jogos nós temos problemas de arbitragem. Não tem um jogo que no final não tem uma reclamação contra árbitros. E olha que tem VAR. Aí você deixa de marcar pênalti, ou você marca o pênalti que não foi, ou tem uma expulsão. Gente, aquela expulsão do Adrielson foi um absurdo. O cara vai, tira a bola, a bola vai pro VAR. O VAR olha lá e vê e expulsa Adrielson. Então tem algumas coisas dentro do futebol da arbitragem nossa que a gente começa a ficar desconfiado. Por que que tá acontecendo isso? Eu sei que é ser humano e ser humano vai errar, né? E que a arbitragem requer muita interpretação. Mas interpretação de alguns dentro de campo mas cinco ou seis lá em cima no VAR e acabam errando, todos eles erram, é complicado.